Opa que hoje promete duas grandes equipes, expectativa de um grande jogo, é pra ficar de olho, não escapa nada da EA Sports. Opa que hoje promete duas grandes equipes, expectativa de um grande jogo, é pra ficar de olho, não escapa nada da EA Sports. É Corinthians contra o Palmeiras. Vamos ver o que os técnicos prepararam pra gente hoje, eu espero um grande jogo. Vamos ver! Opa que hoje promete duas grandes equipes, expectativa de um grande jogo, é pra ficar de olho, não escapa nada da EA Sports. Apinta o árbitro, ele toca na bola, começa o jogo a partir de agora, vamos nessa. E que eles entrem ligados, a fim de jogo. Quero ver! Espetacular pega o goleiro! A defesa fechada, faz o muro, não tem outro jeito, por isso eles tocam pra achar o espaço. Mas foi só elogiar, alívio é o chicote da bunda, eles já perderam a bola. Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa. Passou mal, a defesa retoma. Roda uma bola de bem-ter com paciência, querendo pular a frente no placar. A bola do Palmeiras, escanteio. Mandou curto o escanteio. Intercepta o passe. Intercepta o passe. Se fizer, passa a frente. Gol! Pra meter fogo no clássico! Gol fora! Placar aberto! Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado, não tinha como perder. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Renato Augusto. Renato Augusto. Renato Augusto. Vamos tocando com calma, sem afobação, esperando o momento certo de atacar. Que bola enfiada, vamos ver. Defendeu, estava esperto. Curto. Preferiu a bola curtinha. Corta a defesa na área Sai a jogada, sai o ataque Bom corte, deu bem o lance Vamos trocando passes, o entrosamento está bom Mas o narrador dobrou a língua Eles perderam a posse da bola Vamos trocando passes Vamos trocando passes Vai fazer Certo, o goleiro manda para longe Valeu a pressão, intercepta no ataque Renato Augusto com a bola É agora, bateu! É agora, gol! Para ganhar alívio no placar dois gols de vantagem Vantagem confortável para jogar mais tranquilo agora Revendo, fica claro a boa movimentação no lance do gol Apareceu no lugar certo, de cara para o gol, para marcar Tá aí, apito final da primeira etapa Intervalo de jogo daqui a pouquinho Tem mais bola rolando Individualmente está voando no jogo Muita qualidade em todo o lance, Caio O número de finalizações mostra que ele está aparecendo bem no ataque hoje, Vilani Se caprichar, com certeza ainda vai marcar o segundo no jogo Trila o apito, vamos nessa Bola rolando de novo Segundo tempo Que chance para voltar para o jogo É para fazer Pega o goleiro Jogo parado Vai entrar sangue novo Cobrou Cobrou, manda na área Afasta mal A bola cruzada A bola segue viva na área Olha só o gol Gol Do Palmeiras Foram bem demais Está lá dentro Eles encaixaram com o outro ataque muito rápido A defesa estava desarrumada E não era fácil finalizar com a marcação em cima Foi um gol de muita habilidade Dá para ver que o técnico está irritado E com toda a razão O time está perdendo E jogando assim Não vai conseguir buscar uma reação Jogo de um time só A vantagem só aumenta Estava de olho Deu bote Senta esse picorta Zagueirão vendido Que chance Olha só a defesa dele Atenção Bola curtinha por ali Intercepta a bola no ataque De muito perto O atacante fuzila O goleiro pega O tempo de reação era mínimo Mas ele chegou na bola Defesaça Bateu Escanteio curto Dividiu na área Para ficar com ela Juliano Juliano Chegou para o gol Providencial Ainda tem jogo Defesa tranquila Chegou bem Para fazer o corte Ligado no jogo Vai descendo Ganha campo Para fazer Gol 1, 2, 3, 4 Isso sim É uma goleada A finalização Veio no canto Que estava com cobertura E foi aquela bola cruzada Que dificulta mais a defesa E parecia uma bola Indefensável Mais um gol na conta E o treinador vibra muito Com a grande atuação Do seu time Não perca a conta Goleada 4 a 0 Juliano Palmas para ele Cortou bem o passe O árbitro confirma Impedimento Há alterações no atacado Nos dois times Ninguém se acomoda Por aqui Corta e corta bem Boa leitura do lance Está no ataque Os companheiros pedem a bola Juliano recebe Juliano Pega o goleiro Sensacional Que tempo de reação Caio Ele pega demais Milene A bola veio de muito perto E ele quase não teve tempo De reagir Tem que jogar Com a alma e o coração Olê, olê Olê, olê Olê Bateu o escanteio Estava ligado Para afastar o escanteio Juliano recebe Bem a marcação Bem a marcação Na área 44 minutos Vai subir a placa Defendeu o goleiro Mergulha e fecha o gol Bateu o escanteio Vem o escanteio na área Bateu, vem o escanteio na área Fim de jogo Que derrota é essa Em casa E para o rival Foi um péssimo resultado Vilani Mas também me surpreende Pelo futebol Abaixo da crítica Que jogaram hoje Só podia dar nisso mesmo Gostei do que ele fez hoje Caio E você? Jogou muito bem hoje Vilani Sai de campo Comemorando a vitória E o gol que ele marcou Lucha Joga 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 Joga